Estamos de volta, sejam muito bem-vindos, terceiro episódio de Unpacking. No vídeo passado nós fizemos duas mudanças, o que parecia ser uma mudança pra casa de um... Mano, alguém da minha faculdade ou algum conhecido, mas eu tava me mudando pra casa de alguém. E a outra mudança foi pra casa do meu talvez namorado, talvez marido, sei lá, mano. Era alguém que eu tava interessada e aparentemente a gente começou a morar junto. Vamos ver onde que a gente se mudou agora de novo, porque aparentemente aqui eu sou viciado em mudanças. Aqui, inclusive, minha casa. Vou dar uma olhada rapidinho, só pra gente relembrar que a gente fez no último vídeo. Olha aqui a casinha dele, mano. Guardei meus pintos ali na estante, guardei aqui meu bagulho de pintar aqui em cima. O cara é músico, é verdade, bom falar. Aqui tem minha casinha, aqui o meu diploma, ele não deixou pendurar em nenhum lugar na casa dele por algum motivo. E o banheirão, né? Cara, o banheirão tá bem ajeitadinho, mano, bem bonitinho. Deixa eu dar descarga aqui também, porque esse cara é porco, né? Ele não dá descarga, mas enfim. Tirei foto do banheiro mesmo, foda-se. Vamos ver o que ela vai escrever. Um chuveiro com vista. Ah, incrível, adorei. Tá, vamos pra próxima mudança. Eu não sei onde eu vou. Eu falei que eu já joguei esse jogo, mas eu não lembro. 2012. Ai, eu voltei pra minha casa. O meu primeiro quartinho. Olha meus bagulho de judô. Calma, não tá na ordem isso aqui, mano. Calma, deixa eu ajeitar primeiro minhas faixas. Minhas faixas do judô é branca. Gente, eu não lembro a ordem. Eu acho que é branca, azul e verde. Ou é verde, azul. Foda-se também. Eu tenho um cavalo, eu tenho a minha banda preferida, eu tenho o filme do ET. Ah, meu porquinho tá aqui. O meu troféu de futebol, alguém outro, aparentemente. Aqui é o meu cavalo. Aqui, ó. Eu desenhei ele. Que bonitinho. Meus livros, meu bagulho de costura. Costura? Eu não sou desenhista? Tá, vamos começar a abrir as caixas. É só esse cômodo? Ah, não. Agora são mais cômodos. Eu voltei pra minha casa. Ah, tá. É o banheiro e meu quarto, né? Provavelmente tô na casa dos meus pais. Tá. Voltei pra casa dos meus pais, aparentemente. Calma. Cadê o lençol dessa cama? Olha, mano. Tá tudo destruído. Quer dizer, destruído não, né? Provavelmente minha família desmontou meu quarto porque eu não morava mais aqui, né? Eu me mudei nove vezes já. Vou guardar a minha foto aqui. Do lado do meu cavalo preferido. A foto dos meus amigos. A foto. Peraí lá, mano. Ela botou o prego em cima. Provavelmente eles terminaram mesmo. Olha lá. Ela não quer mais ver o rosto dele. Ficou bonitinho, vai. Ficou bonitinho. Outra agenda. Viciada em agenda essa senhora aqui. Pelo amor de Deus, mano. Meu alter de um quilo. Faz doze anos que eu tenho o mesmo alter de um quilo. Eu nunca aumento a minha pesagem. Mas é a vida, né? Tá. Meus três livros de RPG. Meu livrinho ali. É um livro isso aqui? É um livro, aparentemente. Não é jogo, não. Tá. Uma caixinha já foi. Cara, eu queria fazer o banheiro primeiro, pra falar bem a verdade. Mas depois eu faço o banheiro. Porque o banheiro deve ser uma caixa só, né? Duas caixinhas, mano. Vamos ao banheiro primeiro? O que é isso aqui, mano? Fralda? Eu tô grávida! Aqui de primeiro socorro. Não, isso aqui não é fralda, mano. É bagulho de dor nas costas. Isso aí lá, mano. Tem de nada. Absorvente. Mais absorvente. Champuzão. Dá pra mexer nas coisas aqui? Tá, né? A casa dos meus pais. Acho que eu não devo ser permitido mexer, né? Não. Não vou esconder meu shampoo mó caro. Vou deixar ele às vistas. Sei lá também, mano. Condicionador. Geleia. Band-Aid. Sei lá, mano. Pra mim parece tudo absorvente. Eu não sei o que é um absorvente, como que é uma caixa de absorvente. Mas pra mim parece tudo absorvente, infelizmente. Acho que eu guardo minha escovinha, mano. Vou guardar aqui, ó. Não, em pé assim, ó. Bem bonitinho. Aqui em casa é assim que a gente guarda a escova. Vou deixar assim que lembra a minha casa. Meu creme de mão. Meu fio dental do lado do Listerine aqui, ó. Caneca. Porra, tá quebrada essa caneca, hein, mano? Quebrei essa caneca, porra. Vou botar aqui minha escova de dente. E minha pasta de dente, né? Onde eu vou botar isso aqui? Eu não sei. Cara, ali fica bonitinho, vai. Se eu botar tudo de escovar o dente na direita e o bagulho de mão ali. Fica bonito também, né? Isso aqui que eu não sei o que é, mano. É um incenso. Vou deixar aqui em cima. Ah, não ficou ruim, vai. Bom não ficou, mas também não ficou ruim. O que é isso aqui? Perfume. Bota aí na gaveta, mano. Pode ser. Necessaire. Cabe aqui? Cara, por que tem um lixo dentro do armário? Agora que eu vi. Lixo fica fora, mano. Sai fora. Não vou guardar meu lixo dentro do armário, não. O lixo vai ficar aqui, ó. Pronto. Ficou bonito ali. Chapinha. Muito importante. Guardar aqui, ó. Ai, o que é isso? O bagulho de cortar a unha. Põe o pinça pra tirar minha sobrancelha. Não dá pra botar mais pro lado isso aqui, não, mano? Tá, enfim. Eu não tô nem enxergando minha pinça, mas é a vida, né? E minha gilete. Ficou bonito, mano. Curti minha gaveta. Tá, o banheiro. Cara, vou guardar todos meus absorventes aqui, que aparentemente eu coleciono absorventes. Puta, não coube. Coube aqui, ó. Ficou bom, mano. O que porra é isso aqui? Parece um talco líquido, foda-se. Tá, o meu lixo ele deixou ali. Na verdade, ele não deixou ali, né? É que eu ainda não tirei todas as cajas, então ele não acusou que eu não posso deixar lá. Mas eu acho que eu posso deixar lá, né? O meu lixinho. Agora eu tenho um kit completo de canetinha. Ah, trouxe essa porra de novo. Só porque eu achei que esse aqui era o kit completo das canetinhas. Ai, eu trouxe o terrário. Eu trouxe o besouro dele. Ai, será que ele não cuidava do besouro? Por isso que eu trouxe ele? Vou chamar ele de Khan. É o nome do meu besouro. Cara, até hoje eu não sei o que é isso aqui, mano. Bagulho de guarda-pasta? Eu não sei o que é isso. Ukulele. Eu roubei o ukulele dele também. Foda-se, cretino. Vou botar aqui esse quadro. Ficou bem lindo ali. Isso aqui estava no móvel dele que eu lembro. O que é essa porra eu não sei, mas eu trouxe também, mano. Vai ficar ali, ó. Meu pin... Minha galinha. Calma, meus pintos ainda não chegaram. Galinha vai ficar aqui, mano. Pinto número 1. Pinto número 2. Será que eu ganhei mais pinto? Pinto número... Esse é novo, hein? Ai, ele tem uma bundinha! Ai, que bonitinho. O que é isso? O que é isso? Parece uma luva térmica. Sei lá que porra é essa, mano. O meu porta-retratos. Meu outro pinto. Tá, aparentemente eu ganhei um pinto novo, mano. Eu ganhei um pinto marrom ali. O que é isso? Meu bagulho de... Cara, ficou bonitinho assim, mais ou menos. Vai dar mais pra lá agora também. Vamos fazer umas mudanças nesse quarto. Aí, mano. Ficou bom. Ficou bom. Eu não vou malhar mesmo. Faz, porra, 10 anos que eu tô com esse mesmo peso aqui. Eu não tô enganando ninguém que eu tô malhando, né? Infelizmente. Ah, meu diploma. Olha lá, ó. É por isso que eu terminei com ele. Ele tinha vergonha. Ah, meu cachorro. Eu não vou despindurar meu cachorro. Vou despindurar essa banda horrorosa aqui, mano. Foda-se. Pindurar meu diploma bem aqui, ó. Aí, ó. Não ficou bem no meio, né? Aqui não ficou bem no meio, mano. Mas tá bom. Mas tá bom. Ficou bom. O que que tem aqui? O livro de ukulele, o livro de dança. Essa porra dessa borracha que eu tenho há 15 anos também. Eu também, aparentemente, eu não estudo. Porque vai 15 anos que eu tenho a mesma borracha, o mesmo porta-treco. Outra agenda. Ah, é uma foto do meu urso. Eu vou pôr essa foto de urso, mano. Dá pra pôr lá? Que tava tão bonitinho. Acho que não cabe a foto do urso aqui. Cabe? Calma. Calma, peguei o bagulho errado. Cabe a foto do urso. Eu vou deixar aqui a foto do urso. Essa aqui eu deixo aqui. Mas aí ficou feio assim, né? Mas tá bom, mano. Depois eu ajeito direitinho. Ah, isso aqui é jogo. Isso aqui também. Isso é livro. Nossa, cadê meus livros? Eu lembro que eu tinha um monte de livro. Não tenho mais. Vou botar aqui em cima. Vou botar aqui em cima, mano. Não sei porque serve essa porra mesmo. Meu ukulele. Vou guardar aqui em cima também. Esse pote de goiabada. Vou deixar aqui mesmo o meu pote de goiabada. É que eu queria botar meu pinto aqui. Vou botar aqui a galinha. Meus pintos pra cá. Aí, mano. Ficou bonitinho meu pinto ali, né? Onde que eu boto isso aqui agora? Tirar da... Ah, o meu pôster. Eu lembro desse pôster. Eu pendurei ele no primeiro episódio. Eu quero pendurar ele de novo. Olha lá. Meu cachorro. Ah! Eu ganhei um sticker. Deixa eu tirar uma foto do meu quarto. Só pra usar esse sticker. Eu vou usar bem ele. Bem aqui, ó. Eu vou botar também o sticker... De um ET morrendo dentro da minha caixa. E vou colocar também um moleque mandando deb. E ele é azul. O filtro. Eu quero um filtro... Assim, ó. Bem quadrinhos. O que que tinha uma barra embaixo? O que que é isso aqui? Ah, é o quanto do filtro. 100%. 100% do filtro. Agora... Em volta. Não, esse bagulho de... Cara, tinha ficado bom, na verdade. Esse aqui, do quadrinho. Ficou parecendo um quadrinho, né? Olha lá. Salva, hein. Ah, tá. Tem meu PC lá. Tá bom. Curti, mano. Curti de montão. Ah, como que eu saio daqui mesmo? Que eu já esqueci? Eu tirei outra foto, né? Fia da puta. Não, não. Como que eu saio daqui, mano? Ah, tem uma seta aqui. Saio do modo foto? Dá pra fechar minha cortina? Não. Dá pra pendurar coisa aqui em cima? Ah. Ó, deixa eu botar meus bagulhos. Aí, mano. Não ficou tão ruim, ficou? Pelo menos, né? Mais pra menos do que pra mais. Aí, mano. Ficou bom. Ficou bom. O meu pato de óculos tá ali. Aí, agora sim ele tá acusando os bagulhos que tá fora do lugar. Cara, isso aqui... Eu vou guardar lá dentro, que eu não quero. Eu não quero essa banda mais. Eu nem ouço mais eles. Ele não deixa pendurar a foto do meu ex. Onde que é o lixo? Joga no lixo essa foto, mano. Foda-se. Vamos arrumar os meus bagulhos direito? Meu pote de goiabada. Eu vou guardar meu pote de goiabada. Meu ioiô preferido de sapo. Eu vou deixar ali. Vou pegar esse bagulho. Vou botar lá no canto. Meu tamagoshi. Eu vou guardar embaixo do meu travesseiro. Pra eu cuidar dele de noite. Cara, onde que eu vou deixar essa porra desse besouro, mano? Vou deixar aqui, ó. Esse cinzeiro. Deixar no meio aqui, ó. Parece que eles tão cozinhando um bagulho. Botar um pinto aqui. Fingir que eles tão cozinhando uma galinha. Pronto. Botar borracha no lugar. Ninguém vai nem perceber. Tá. Esse porco aqui, mano. Deixa ele aqui. Essas canetinhas. Vou guardar aqui embaixo, ó. Aí. Nossa merda. Não, calma. Eu quero deixar isso aqui mais no canto. Meu porta-treco aqui. Meu despertador mais pro canto. Pra eu poder bater a mão e desligar bem rápido. E voltar a dormir. Dá pra abrir isso aqui? Não. Cara, como eu tenho só dois jogos agora. Vou guardar eles aqui embaixo, ó. Vou ficar expondo meus dois jogos, né? É até vergonhoso eu ter só dois jogos. Eu vou botar aqui também, mano. Meu bagulhinho. É que, porra, tá tampando toda a minha lhama que eu desenhei ali, tá ligado? Eu tinha uma gaveta. Trocou de imóvel. Agora que eu tô percebendo. Vou deixar aqui meu bagulhinho. Ficou bom, mano. Esses livros aqui. Nossa merda, gente. Não sei onde eu guardo esses livros. Tem mais livros aqui. Mais livros aqui. Tem o meu PC. Tem mais livros aqui. Meu Deus, achei meus livros que eu tinha perdido, mano. Tá, meu bagulho de RPG. Lá em cima, junto com o dado. Faz tempo que eu não jogo um RPG. Guardo meu MP3, mano. Eu vou deixar aqui, ó. Se eu quiser ouvir um... Um Shao Mendes, eu já deixo ali. No esquema. A minha bolsinha. Cara, eu não curti muito onde tá esse dragão, não, mano. Vou deixar o... Tem um lugar melhor, tá ligado? Eu vou deixar a minha bolsinha aqui, ó. Ficou bonitinho, vai. Ficou... Tem seu charme. Gente, eu tô um pouco perdido. Onde eu guardo o resto das coisas. Meu PCzão. Aqui, né? Obviamente. Vou tirar esse bagulho aqui pra eu poder desenhar. Aí. Tá bom, foda-se. Aqui, minha foto com minhas amigas. A minha agenda. Que eu sou completamente viciado em agenda. Vou deixar todas aqui, ó. Aí. Esse livro. Vou guardar ali. Esse aqui eu trago mais pra cá. Meus livros de RPG. Eu vou tirar aquele bagulho. Vou guardar lá dentro. Se couber. Não cabe. Cabe dois? Cabe dois. E o outro aqui. Pode goiabada em cima. Poster em cima. E que aí fudeu, tá ligado? Porque esse aqui vai ficar enchendo o saco. Esses livros dá? Gente, não tem lugar pra botar todas as minhas coisas. Eu acho que eu preciso pedir pra minha mãe uma nova escrivaninha. Deixa minha goiabada aqui dentro. Junto com meu PSP. E ali não cabe. Gente, eu não tenho espaço pra botar tudo. Não pode ficar aqui? Eu não tenho espaço pra pendurar tanta coisa, cara. Você não entendeu ainda? Vou trazer mais pra cima esse cachorro. Nossa, ficou uma merda. E nem cabe ali, mano. Não, deixa isso aqui aqui em cima. Pô, dessa fada fedida. Gente, não cabe por um pouquinho. O que eu vou fazer caber aqui, mano? Nossa, muito difícil, cara. Essa porra também, mano. Sei lá que porra é essa aqui, velho. Eu vou deixar aí em cima da minha cama. É um bagulho de água mesmo. Eu sei lá que porra é essa, mano. Gente, eu não sei onde eu guardo minhas coisas. Eu vou pro banheiro. Ver o que tem aqui fora. Ai, eu não guardei isso. Cabe algum lugar aqui? Cara, eu vou deixar aqui, ó. Ninguém vai nem ver. Sei lá também, mano. Não sei nem que porra é aquela. Bagulho de dor nas costas. Meu lixinho. Ele deixou eu deixar ali. Por que eu guardo a foto do meu ex, mano? Embaixo da cama? Cara, na minha opinião, acho que a gente tinha que queimar, né? Jogar fora. Sei lá, costurar em cima. Por que eu tenho que deixar isso aqui, mano? Embaixo do travesseiro? Não vai sentir embaixo do travesseiro. Gente, eu não sei onde eu boto a foto do meu ex. Tem como rasgar? Gente, eu não sei onde eu boto a foto do meu ex. Eu não sei onde eu boto esse pôster. Calma, ali ficou bonitinho, mano. Calma. Vou botar aqui meu cachorro preferido, ó. Olha lá. E eu boto ela aqui. Calma, o que era isso aqui? Ah, não. Era o pôster mesmo. Eu achei que tinha a pelúcia do cachorro, mas acabei de lembrar que não tem. Cara, esses livros. Como que eu não posso deixar o livro em cima da mesa? Óbvio que eu posso deixar o livro em cima da mesa. O livro é meu, porra. Eu deixo onde ele eu quiser, porra. Vou deixar embaixo da cama. Ó, mano. Aqui não tem lugar pra eu guardar essas carara desses livros, mano. O que é que é o foda? Fazer minha goiabada mais pra cima. Vou botar dois livros. O PSP em cima. Pra que rola? Cara, claramente tem um espaço com o PSP ali, mano. O que eu boto? Bota esses livros, mano. Só tá faltando os livros. E a foto do meu ex, que eu ainda não descobri onde eu põe. Dá pra deixar o livro no cantinho ali, ó. Gente, eu não sei onde eu boto meus livros. Eu tenho a menor ideia. Eu vou tirar esse bagulho daqui de cima e botar debaixo da minha cama. Que ele deixa eu botar debaixo da minha cama. E eu boto esses livros. Eu vou botar os de RPG lá em cima, junto com as coisas de RPG, né? Eu acho que é mais organizado da minha parte. Aí. Aí. Esses aqui nós guarda, que é livro comum. Não é de nenhuma coleção. Percy Jackson, Harry Potter. Cara, e a foto do ex... Não, era lá dentro. Bem escondido, mano. Pra ninguém ver. Perfeito, mano. Meu quartinho ficou bonitinho. Olha lá, arrumei minhas faixinhas. Cara, será que é uma conquista arrumar essas faixas direito? Deixa eu só tentar trocar. Não ganhei nenhum sticker, então acho que tava certo. Foda-se. Se eu não me engano, é azul antes da verde. Não lembro. Aqui, meu banheirão. Tá bonitinho. Bonitinho, bonitinho. Cara, curti. Eu curti, mano. Vamos tirar uma foto aqui pra mostrar pra minha mãe. Olha lá. O que que eu ganhei? O sticker de comida de casa. Curti, curti. O que que ela vai escrever? Este quarto aparecia maior antes. Caralho, você disse tudo, mano. Eu tava com essa mesma sensação. Que bom que você disse isso. O que que é isso aqui? Produção rápida? Ah, dá pra ver organizar as coisas? Caralho, que da hora, mano. Dá pra pôr mais rápido? Não, vamos dar uma olhada como é que eu fiz. Olha lá. Estão tirando tudo das... Não, eu quero pôr mais rápido, mano. Se eu for ver, eu quero ver mais rápido. Olha lá. Tome, tome, tome. Tirei da caixa, guardei ali, ajeitei os livros, fui pro banheiro, guardei as coisas, guardei na geladeira, guardei na gaveta, guardei meus absorventes, peguei o besouro, guardei meus pintos, peguei o porco, guardei a agenda, guardei os pintos de novo, fui pro banheiro, fiz um xixi, guardei a borracha, botei o álbum, botei meu PC, brincando com os pôster, fui pro banheiro, fiz cocô, peguei a foto do ex, tô tentando queimar a foto do ex, não sei o que eu faço e acabou. Aí, mano, curti, curti. Caralho, preci o Galvão Bueno Nahano. Tá, próxima mudança. Onde que a gente vai agora? Dois mil e treze. Um ano depois? Achei que a gente tava em dois mil e doze, né? Tá, onde que a gente tá? Quão grande é esse lugar aqui? Tá, sala com cozinha, curto. Sala com cozinha e tem um escritório, um banheirão e o meu quarto. Cara, como meu quarto vai ter um monte de roupa e eu juro pra vocês que eu tô com uma preguiça absurda de ficar arrumando roupa, eu vou pro banheiro que é o mais fácil, né? Uma fidental rosa, deve ter gosto de morango. Cara, eu vou tirar tudo aqui primeiro, depois eu organizo, né? Depois eu tento entender onde é que eu tô também. Eu acho que eu me mudei e tô morando sozinha, por que eu tô percebendo. É uma casa muito grande, não tem nada aqui ainda, parece que eu acabei de me mudar. Vou botar a escova no chão, né? Também. A limites. E a caneca. Pô, essa caneca eu sou meio contra de deixar lá no banheiro, tá ligado? Mas... Ah, quem use? Papel higiênico, vamos pôr lá. Cara, vamos botar tudo no chão, igual eu tava fazendo? Depois eu arrumo. E desculpa, gente, não consigo. Balança! Bem aqui, ó. Bonito, bonito. Guarda aqui, guarda aqui. Não sei o que é isso. Listerine. Também não sei, já esqueci. Lichinho. Eu vou deixar aqui, mano. Fica bonitinho um lixinho ali. A segunda parte do meu shampoo. Shampoo número três. E tá. Puta, mano. Quarto, deixa pro último. Cansei do meu quarto. Nossa senhora, mano. Tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete caixas na cozinha. Eu vou aqui, mano. Puta, aqui também tem muita caixa. Não, eu vou pra cozinha. Vou abrir essa caixona da cozinha aqui, ó. Nem lembro o nome disso. Torradeira, castiçal. Pela pra castiçal. Prato. Puta, aqui eu não tenho espaço pra guardar as coisas, mano. Mais prato. Panelona. Uma forma. Tá bom. Vamos tirar essa caixa da frente? Sei lá o que é isso. Sei lá o que é isso. Ah, zurga. Ah, é caneca, cipá. Tempero. Vou deixar ali o tempero. Tempero ali. Acho que é tempero. De novo essa porra, essa garrafa d'água. Mas não tem água onde você mora não, senhora. Pelo amor de Deus. Drag timer. Caralho, o facão que tá comigo desde 2005. Eu com 5 anos já ganhei essa faca de presente do meu pai. Eu carrego ela até hoje, aparentemente. Mais tempero. Isso aqui é um imã, eu acho, né? Um. Não, não quero a panela, não. Mais dois. Igual a tempero. Curti, mano. Adorei. Nem sei onde eu botei aquele tempero. Ele sumiu. O que mais tem aqui? Um pratinho. Outro pratinho. Pratão. Outro pratão. Cara, finalmente meus pratos têm tudo a mesma cor. Nossa, que aflição que dava. O meu bowl, tudo branco. Puta forma. Pratinho. Papel toalha. Deixa eu tirar a frente do egg timer, senão eu vou esquecer dele, né? O que é isso aqui? Forminha. O que mais tem aqui? Porta-copo. Vou deixar ali atrás. Opa, lugar errado. Outro porta-copo. Tá, vamos deixar ali junto. Outro porta-copo. Medidas. Medidas 2. Molho shoyu. Tá, mano. Porta-biscoito? Eu não sei o que porra é essa aqui, não. Massa de macarrão. Forma. Forma 2, 3. Óleo. Ué, vinho, mano. O que porra é essa aqui? Outra caneca. Outra caneca igual ainda. Outro porta-copo. Ô menina que gosta de porta-copo e agenda, hein? Puta merda. Tá. Uma panelinha, como é que eu não quero nada. Uma frigideira. Outro bowl. Outro bowl. O meu porta-biscoito, que também tá comigo desde sempre. Onde que eu guardo aqui meu pano de cozinha, mano? Aqui no forno, ó. Dá pra pôr 2. Vou pôr 2, então. Pode ser. Pagulho pra cortar. O meu coala de estimação, que ele vai ficar... Cara, ele merece um local de destaque na minha geladeira. O coala ama. Vou botar minha luzinha lá embaixo, como já é padrão. A foto dos meus amigos. Estrela. O coala ama estrela. 1 mais 1? Cara, aqui não tem espaço pra eu botar 1 mais 1. 1 mais 23? Ah, o igual tá aqui, mano. Mas aqui não tem espaço. Como que eu faço 1? 1 mais 2. Ah, vou botar mais pra cima, que eu não tô enxergando por causa da cadeira, né? Ah, ganhei um sticker. Tá, agora eu quero desmontar. Cara, eu vou deixar aqui embaixo mesmo. Ficou bom. 1 mais 2 igual a 3. Tá ligado? Pra quem vem aqui em casa, já sabia que eu sei matemática. Ah, deixa aqui. É que não tá centralizada, mas não dá pra centralizar. Tá, o que tem aqui? Sal, junto com a azurga. Outro bowl. Isso aqui eu não sei o que é. Micro-ondas. Cara, eu boto micro-ondas perto da geladeira. Perto do fogão. Acho que perto do fogão, né? E longe da pia. É, melhor, melhor. Mano, colher de pau. Bagulho de limpar a mão. Antes de desgordurante. Esponjosa. Cara, vou trocar de lugar. Aí, fica melhor assim, né? Aí, porta, esponja. Bota a colher. Eu tô botando no chão, mas eu vou lavar antes de cozinhar, tá, gente? Fiquem tranquilos. Panela de arroz. Colherona. Vou guardar a colherona. Garfo, faca, colher. Aí, faca. Garfo. Sei lá que poés, uma jarra. Super bowl. Café. Boa pedida. Moedor de café. Sei lá que é isso. Colherezinhas. Colherezinhas embaixo, mano? Pode ser embaixo, vai. Limpador de privada? Não. Isso aqui não é... É na privada isso aqui, né, gente? Pelo amor de Deus. Oxi. Mano, é botar o bagulho que eu passo na privada, como eu vou botar do lado dos bagulhos que eu como, tá louco? Tá, mano. É cozinha, depois a gente volta. Eu quero tirar os bagulho das caixas primeiro. Que é o mais chato. Depois eu começo a organizar. Que porra é essa aqui, mano? Mas que caralho é essa, velho? Uma mão? Não sei lá. Vai ficar ali. Meu ukulele. O meu porto ukulele. Dá pra botar o ukulele ali, mano? Onde que eu boto esse ukulele? É um porto ukulele mesmo. Mas onde que eu boto isso? No chão aqui, ó. Ficou bom. E em cima eu boto uma mão. Aí, mano. O livro do meu ukulele. A minha agenda de música. Jogo. O cara achar os outros jogos. Minha toa e Eiffel. Infravelmente eu curto muito a França. Itália também. Aqui é livro. Nossa, mano. Os mesmos livros, cara. Eu tenho esses livros desde 2003, velho. O meu bagulho de Londres. Agora tem o moinho da Holanda. Que eu também fui pra Holanda nesse meio tempo. Meu dicionário Aurélio. Meu segundo dicionário Aurélio. E o meu livro do ET. Parece o meu pôster lá do dia passado. Da mudança passada, no caso. Ah, meu controlezinho. Puta, não cabe os dois, mano. Vai ficar um em cada ponta aqui, ó. Controle de Wii? Tem Wii nesse jogo? Ah, que da hora, mano. Tem um Wiizão aqui. Eu posso botar esse Wii bem bonito. Aqui, né? Bota o controle aqui, ó. Jogo. 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 Opa, peguei outro jogo. É jogo também aquele. E pinto. Onde que eu vou pôr meus pinto, mano? Acho que é aqui, né? Não, tem que caber a mamãe em pinto. Vou botar aqui por enquanto. Ali vai ficar meus pinto até chegar a mamãe em pinto. Controle da TV. Jogo. Jogo. Ah, finalmente meus jogos voltou, mano. Consegui comprar mais uns joguinhos aí. Botar aquele DVD ali. É jogo também? Acho que tá empilhando na pilha de trás. Não, tá empilhando certo mesmo. Mais jogo. Tá, agora é outra pilha. Mais jogo. Mais jogo. Acabou essa caixa. Mas deve ter mais jogo aqui. Que porra é essa aqui, mano? Não sei lá, mano. Bagulho redondo. Livro de RPG 1. Livro de RPG 2. Livro de RPG 3. Meu PSP. Aqui, por enquanto. Jogo. Esse aqui é jogo diferente. Porque ele é quadradinho. Olha lá. É jogo de Wii esse aqui? Deve ser jogo de Wii, né? Então esse jogo de Wii... Vai ficar aqui em cima. Jogo de Wii ali. Meu dado do RPG. Ali, por enquanto. Eu pintei meu personagem do RPG. Olha que bonitinho. Eu pintei ele mesmo. Minha agenda número 1. Vai ficar perto da minha agenda número 2. Livro número 1. Livro número 2. Livro número 3. Jogo. Jogo. Tá, tá acabando. Gente, falta mais uma caixinha. O meu álbum. Que porra é essa, mano? Um cesto. Ah, porta guarda-chuva. Tá explicado. Vou deixar aqui do lado da porta também, já. Porta bengala. Abajur. Aí você me quebra, né? Ah, aqui, ó. Não tinha visto esse criado mudo. Cara, o dinossauro vai ficar do lado do ukulele. Pra proteger meu ukulele. Junto com o sapo. E com a galinha pinto. Vai ficar aqui em cima a galinha pinto, na verdade. Ai, é o meu ovo. A galinha pinto. O pinto dentro do ovo. Outro pinto. Meu, outro pinto. Nossa, quanto pinto, mano. Ah, acabou? Ah, não. Eu tô com o pinto na mão ainda. Tó. Tá, onde que eu vou agora? Não era aqui que eu queria, não, mano. Tá faltando algum cômodo? Puta, tá faltando dois cômodos ainda, mano. Nossa senhora. Isso aqui vai dar um trabalho. Meu PCzão. Tá aqui do lado meu bagulho de digitalizar. Livro de português. Um livro de mão. Meu cacto. Vai ficar bem aqui, ó. Se algum vizinho tentar roubar meus livros, que tá bem aqui na pontinha, eles se espetam no cacto, né? Livro do Satã. Pô, livro de corpo humano. Livro de homem pelado. Livro de paisagem. Agenda número um. Ah, uma baleia. Baleia, baleia, baleia. Bota minha baleia aqui. Outra baleia? Pô, curto baleia, hein, mano? Tá. Eu quero abrir essa caixinha aqui que é menor. Ah, um porta-treco mais adulto. Meu porquinho, que eu guardo a recordação. Outros porquinhos. Porquinhos. Pato. Ritinho, mano. Aqui, tem umas agendas. Vai levantando de espirrar. Outra agenda. Deixa eu virar a espiral. Ai, aqui tem livro. Nossa senhora, tem como tirar o zoom daqui? Aí, agora fica melhor. Guardar meus quadros. Nossa, quanto quadro, mano. Os quadros tem aqui. Urubu. Eu dançando bailarina. Gato preto. Pessoal do RPG. Acabou meus quadros. Aquele bagulho era só de quadro. O meu bagulho. Minha impressora, que eu vou deixar bem ali, ó. Isso aqui, que eu não tenho a menor ideia do que seja. Vou deixar lá embaixo. Os meus bagulhos de cabo. Aqui dentro, né? Pelo amor de Deus. Escondido. Resma de papel. Guardo minhas resmas de papel, mano. Aqui, né? Post-it. Ah, o roteador tem que ficar perto do PC, né? Pra gente agregar o máximo de internet. Aqui, meu reloginho. Ah, depois eu arrumo esses quadros, mano. Eu ia arrumar agora? Ah, aqui, ó. Puta merda. Calma. Deixa aqui meu diploma. Pra todo mundo ver que eu sou formada, né? Agora, o meu relógio... Vou deixar bem aqui no meio, ó. Em volta, eu boto os quadros. Vai ficar bem bonito. Vocês vão ver que eu vou dar um charme. Vocês vão ver. Daqui a pouco vai ficar charmoso. Dá um tempinho que vai ficar bonito. Cara, é meio abstrato essa arte aqui que eu fiz. É meio abstrato, mas ficou bom. Aqui, tem um lustre. Ela que porra é essa aqui também. Até hoje eu não sei o que que é. Bagulho de caneta. Aí, mais caneta. Porra, eu curto caneta. Eu trabalho com isso, né? Eu acho que eu tô desenhando coisa. Aqui, outra agenda. A espiral tá certa. Outra agenda. Lá vai gente com agenda. Pelo amor de Deus. Não tem internet. Eu uso esse PC pra guardar coisa, senhora. Esse livro que tá comigo desde 2007 também. E isso aqui, mano? Parte dura? Isso aqui é bagulho clássico de escritório. Tem que ficar aqui, ó. Pela que porra é essa, mano. Parece uns bagulhos de boneca. Vou deixar uma em cada, ó. Ficou bonito. Cestinha de lixo. Bolinha de estresse. Toalha, mano. Cara, a toalha já vai pro banheiro, então. Faltando toalha aqui, não tá não? Nossa, aqui tem que ficar no banho, ó. Puta, não cabe. É muito grande. Tá, foda-se. Onde que eu tava mesmo? Aqui, né? Cara, por que que eu tenho um livro aqui? Vou botar meu livro aqui, ó. Sei lá onde eu vou botar esse livro também. Foda-se. Tá, eu quero começar a arrumar... Puta, tem meu quarto. Eu quero arrumar o banheiro antes de tirar os bagulho da caixa, mano. Vamos arrumar meu quarto primeiro? Tirar os bagulho da caixa? Que eu já posso ver o que tá fora do lugar, né? Meu despertador. A minha primeira meia. Ou calcinha. Até hoje eu não sei. Nossa, porra, senhora. Que desgraça. Mais agenda. Calcinha. Meu pijaminha amarelo. Segunda parte do meu pijama amarelo. Bagulho de água. Cabide. Cabide dois. Sainha. Sei lá que porra é essa. Calcinha. Cara, eu vou guardar minhas calcinhas aqui, mano. Sutiã e calcinha, né? Tomara que eu não tenha muito sutiã e nem muita calcinha. Puta, não vai caber nada, mano. Pô, vai caber três calcinhas e três meia. Não, não, não. Aqui não vai ficar calcinha, não. Aqui vai ficar... Cara, aleatoriedades. Mais calcinha. Vou separar o que é calcinha e o que é meia aqui, né? Acho que é meia e acho que é calcinha. Outra saia. Suetão. Outro cabide. Vou guardar os cabides já? Cadê meus cabides? Nossa, não tem nenhum cabide, mano. Aqui. Mais um cabide. Esse aqui é cabide de calça. Tem mais cabide? Chinelão. Chinelão não. Bagulho pra sair. Aí, segunda parte do meu pé. É o meu contrário, né? Aí, ficou bom. O que mais tem aqui? Meu MP3. Minha foto de família. Vou deixar lá no cantão, né? Pra não cair junto com o bagulho. Peraí lá que porra é essa aqui, mano. Parece uma vela. Peraí lá, mano. Isso aqui eu não tenho a menor ideia. Mais vela. Será que é pra guardar a vela? Ah, é porta-vela. Cara, ficou bonitinho assim. Vai aí, mais ou menos. Sutiã. Não vou guardar sutiã lá, né? Acho que eu vou guardar meus sutiãs, velho. Não sei onde eu guardaria um sutiã. Cabide. Vai cabide. Nossa, um cabide de cada cor, mano. Esse aí me quebra, né? Meu tênis. Cara, embaixo vai ficar os que eu saio. E em cima vai ficar os mais casual, mano. Isso aqui é disso aí, provavelmente, né? Aí. Lusa. Cabide. Vermelho. Nossa senhora, quer acabar com a minha cabeça, mano. Vai ficar ali, mano. Ficou bonitinho ali a minha bolsinha. Mais calcinha. Essa aqui é meia, na verdade, né? Isso aqui eu não sei. Parece uma meia, mas é uma calcinha. Calçadinha. Já vou pendurar. Isso é calcinha. 100%. Tá mais safada ainda. Mais calcinha. Segunda parte do pijama. Mais calcinha. Pelo amor de Deus, mano. Meia. Segunda parte daquela meia ali, ó. Uma meia, eu acho. Arco-íris. Cabide. Bota aí o cabide. Vestidão. Meu tapete de yoga. Cara, se eu tirar daqui meus dois, Walter, de um quilo de novo, eu juro que eu vou começar a ficar triste. Mais sutiã. Outro sutiã. Blusona. Ai, meu porquinho. Bem aqui no meio, ó. Mas é cama de casal, né? Tá com dois travesseiros. Será que eu me mudei com alguém? Ah, meus cabide. Pelo menos da cor, junto. Aí. Uma bosta. Parabéns. Que porra é essa aqui, mano? Um blusão. Vou guardar meu blusão ali, mano. Isso aí me quebrou, realmente. Não esperava por essa. Aí. Um cabide rosa, mano. Vou guardar meu vestido nele. Ah, aquele... Ah, o vestido é no de roupa. Não, eu vou guardar essa saiona aqui. Junto com essa saiona aqui, ó. Tô bom, mano. Puta que pariu. Aí já me quebrou. Aí já acabou com todo o meu design. De guarda-roupa, né, velho? Puta, saia. Eu curto saia, aparentemente, hein, mano? Calça jeans, nós já botar lá. Outro bagulho pra guarda-calça. Puta que me pariu. Quer me fuder. Ó, como que eu vou pôr aqui agora? Aí, mano. Ficou bom. Acabou? Isso aqui me pariu, mano. Nossa senhora. Eu não queria ter... Ter que ser eu que organizo isso. Isso aqui pariu. Cara, vou botar minhas duas saias maiores. Ali. Meu pijama. Aqui em cima. Vem aqui, ó. Pijama número um. Pijama número dois. Cara, ficou uma merda. Mas é a vida, né? Onde que eu guardo isso aqui? Debaixo da cama. Ah, debaixo da cama ele aceita, mano. Vou deixar ali meu kit de pesca. Meu MP3. Vou deixar debaixo do meu travesseiro. Vou botar uma vela debaixo do outro. Se alguém vier dormir aqui e eu não curtir, eu só acendo. Não dá, né? Filha da puta. Merda. Tá. Tá, tá. Cara, cansei de organizar meu guarda-roupa, mano. Eu quero organizar meu escritório aqui, que é mais divertido. Curti, curti. Agora lá embaixo. Nós guarda meus livros. Tá bem aqui, ó. Cara, tá ficando bonito. Tá ficando bonito. Não parece. Mas tá ficando bonito. Olha lá, minhas canetinhas. Dá pra girar minhas canetinhas? Dá. Ficou melhor assim. Post-it. Nós deixa aqui. Boteador lá no cantão. O abajur. Puta, aqui tá com dois abajur, né, mano? Deixa meu abajur aqui, ó. Foda-se. Vai ficar assim. Isso aqui é um clássico de todo escritório. Vou deixar ali. A borracha aqui nunca acaba. Tá aqui. Meu bagulho de desenhar. Eu vou deixar ali no canto. Se eu precisar, eu pego pra escrever. Meu fone de ouvido aqui do ladinho, ó. E minha bolinha de estresse bem aqui, ó. Cara, essas agendas, elas não estão tão feias aqui. Estão... É que tem espaço lá embaixo. Eu vou guardar aqui mesmo. Minhas agendas, mano. Eu sou viciado em agenda mesmo. O que eu faço aqui, velho? Vou pôr isso aqui. Não sei o que que eu ponho aqui, gente. Parece um bagulho de pôr... Quadro? Mas não tem quadro. Eu já tirei tudo da caixa. Não tirei? Puta merda. Essa cozinha tá um... Tá um inferno, mano. Por que eu guardo minha facona? Aqui. Junto com a minha colher de pau. Minha colher de plástico. Junto com as minhas buchinhas. Não, minhas buchinhas não. Meus medidor. Eu devo usar mais meus... Entenderam? Meus medidor. Forminhas pra fazer um scoop cake. Estrela, coração e homem de neve. Do lado do bagulho de papel manteiga. É papel manteiga isso aqui, mano? Sei lá que porra é essa. Vou deixar o papel manteiga na ponta, na verdade. Já vai esconder minhas forminhas, né? Buchinha. Aqui. Minhas formas aqui. Sobrando muito espaço, mano. Sobrando muito espaço. Vou guardar minhas velas aqui. Meu egg timer aqui. Meu rolo de macarrão bem aqui, ó. Ficou bom, mano. Ficou bom. Curti, curti. Ah, não dá pra abrir que tem coisa na frente. Fia da puta. Ô, desgraça. Tá aqui o meu escorredor. Não, não quero abrir a gaveta. Escorredor. Frigideira, panela. Filha da puta, cara. Não consigo pôr nada ali, velho. Cara, onde que eu vou guardar meus pratos? Vou deixar aqui meus pratos, né? Aqui em cima. Não, 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 não. Aqui embaixo, ó. Aí. Aqui em cima eu coloco condimentos. Eu tô cheio de condimento. Por que eu trouxe água, mano? Caralho, que inferno. Essa senhora que traz água, mano. Não tem água na torneira, no filtro. Vou deixar aqui juntinho, né, mano? Vamos deixar aqui bonitinho. Meu cacho de sal na mesa. Puta, já fodeu o bagulho que eu botei agora. Onde que é o meio dessa mesa aqui, mano? Aqui é o meio da mesa. Porta-copo. Pé-toalha. Ali. Porta-biscoito. Em cima da geladeira. Torradeira. Cara, do lado do micro-ondas, né? Meu porta-periquitinho. Vou deixar ali, ó. Junto com o meu escorredor. O escorredor lá atrás. Acho que é melhor o escorredor lá atrás, né? Aí, ficou bom, mano. Curti. Filha da puta. Aqui, pra eu cortar. Já vou deixar a faca. Mano, a faca já vai ficar preparada que eu vou fazer um frango. Daqui a pouco. Peixinho que eu vou precisar. Aí, ó. Pronto. Vou deixar aqui preparado pra daqui a pouco já. Puta merda. Tá, aqui é a panela de pressão. E essa outra panela estranha, né? Não tem nem muito o que decidir. Ou cabe mais alguma coisa aqui? Não cabe porra nenhuma, né, mano? Não cabe nada nesse lugar que eu moro aqui. Tá ali. Pratão. Pratinho. Pous. Canecas. Canequinhas. Bem bonitinhas. Aí. Perfeito. Pimenta. Poda-se. Eu não vou ficar perdendo tempo com isso aqui também. Cara, o sal e pimenta... Puta, que aqui não parece um lugar muito limpo, né, mano? Parece que tem sujeira. Mas eu vou botar aqui meus temperos, mano. Vai ficar bonitinho. Depois eu limpo, né? É que agora eu tô me mudando. Eu só tô botando as coisas no lugar. Depois eu passo um pano aqui em cima desse bagulho, que eu nem sei o nome, exaustor. E tá em casa. Tá novo. Ah, e aqui o meu bagulho de café. O meu moedor de café. O meu foguete espacial, que eu não sei pra que serve. O meu molho shoyu. O meu vinagre. O meu vinho. Junto com o meu sal e azurga. Na verdade, isso aqui vai ficar pro outro lado, ó. Eu não uso tanto. Eu uso mais sal e azurga, né? Aqui, ó. Junto com esse bowl bem bonito que eu tenho, que eu ganhei da minha prima. A panela de arroz não pode ficar ali, eu já imaginava. Ou seja, fudeu. Essa panela vai ficar aqui, mano. Eu já vou fazer aquela carne que eu tinha prometido, então eu já vou guardar elas ali. Aí, mano. Ficou bom. Ficou bom, vai. Não ficou tão ruim. Eu tava imaginando algo pior, pra falar bem a verdade. Não, no meio, né? Aqui também incomodando. Ou ele tá muito pra frente ou ele tá muito pra trás. Vou deixar ele muito pra trás. Aí, assim melhorou um pouquinho. Tá, cozinha pronta. Dá pra abrir a geladeira? Não. Dá pra acender alguma coisa? Porno. Dá pra ligar o... Não, não dá pra mexer em nada. Aqui dá pra ligar a TV, que eu acho que eu lembro. Não, dá pra ligar o Wii, eu acho. Vá lá. Liguei meu Wii. Ó! Wii de esportes? Caralho! Muito pica, filho. Tá, puta, mano. Ai, meu Deus. É muito livro. É muito livro. Dá pra guardar meus pintos aqui? Cara, se eu conseguir guardar meus pintos aqui, melhor ainda, mano. Será que a mamãe em pinto cabe ali? Aqui, ó. A mamãe em pinto, ela tá fora, porque os filhos já se mudaram. Tá. Ai, meu Deus. Lá vai eu guardar livro, mano. Ai, a pior parte do jogo é guardar livro. Dá muito trabalho. Vou deixar bonitinho. Vocês podem ter certeza... Vocês podem confirmar que dá muito trabalho quando eu falo que é pra deixar bonitinho. E não fica bonitinho. A maioria das vezes, né? Caralho. Agenda é no escritório. Nem lembro onde eu botei minha agenda, mano. Aqui, ó. Pode ser, pode ser. Põe aí. Tem muita agenda, mano. Não. Aqui tá meio vazio aqui dentro, né, mano? Eu vou botar uns livros aqui. Aqui é o escritório. Eu vou levar... Esses livros aqui, mano. Que eu nunca consigo botar eles em lugar nenhum. Eles têm cada um tamanho diferente. Vamos pra lá. Aí, chegamos. Pronto. Bota eles aí. E é nóis. Deixa eu guardar lá mesmo. Então, vai ser isso aí mesmo. Tá, mas isso aqui só. Eu queria deixar ele de ladinho assim, ó. Ficou melhor, eu acho. Mais ou menos. Acaba nunca. Acaba nunca. Ah, ele deixou eu deixar meus bichinhos aqui. Esse aqui não. Ele vai pro meu quarto. Onde que é meu quarto? Que pariu. É muita coisa que eu tenho em casa, tá ligado? Guardar meu sapinho lá também. Lá em casa. Lá em casa não. Lá no meu quarto. Aí, mano. Tá. Aqui tá bonito. Dá pra deixar essa persiana mais bonita? Parece a persiana aqui de casa, mano. Toda torta. Ah, cozinha também aqui. Dá pra realmente dar uma melhorada aqui. Não vou mentir pra vocês. Cara, esse aqui... Meu ukulele... Vai ficar aqui em cima. Meu bagulho de viagem... Vai ficar aqui. Cara, o foda é que eu fui pra um lugar a mais, tá ligado? Se eu não tivesse ido pra Holanda... Ia tá bem bonito aqui, ó. Mas acontece que eu fui pra Holanda. Mas eu não curti muita viagem que eu fui pra Holanda. Então eu vou esconder o moinho. Pô, não. Vai. Fiquei com dó do moinho, mano. Deixa aqui. Meu ukulelei do lado é um moinho, mano. Nossa, ficou uma merda. Mas vai ficar assim mesmo. Só vem um pouquinho pro lado aí. Nossa, ficou uma bosta. Acho que eu guardo isso aqui, mano. Não pode deixar ali? Vou deixar aqui, ó. Junto com o meu PSP, ó. Junto com os meus jogos. Vou fazer três pilhas de jogo. Se couber três pilhas, né? Não cabe. Cabe duas. Tá? Então foda-se. Bota aí os jogos. E é nóis, tá ligado? Dá pra botar todos? Aí. Nossa, gente. Ficou uma merda. Me desculpa. Ficou realmente um lixo. Mas é a vida, né? Às vezes não dá pra ter tudo. Meu bagulho de RPG. Ficou mó vazio lá, mano. Eu vou botar... Não, eu vou tirar meus pintos. Eu vou juntar eles com a mãe. Eles são muito pequenininhos pra sair de casa ainda, mano. Eles nem são uma galinha ainda. Aí. Perno, cara. Aí. Aí, família unida. Tá bom, ficou bonito. Puta que me pariu. Nossa senhora. Shampoo. Condicionador. Condicionador 2. Bagulho pra mão. Ah! Listerine. Calma, ó. Creme pras mãos. Giletinha. Perfuminho. Vitamina D. Periquitinho. Periquitinho. Ah, mas que porra é essa geleia, mano? Eu não entendi essa geleia até agora. Mas ficou bonito ali, mano. Eu vou deixar esses bagulhos menores aqui, ó. Minha pinça. Escova de cabelo. Minha chapinha vai ocupar um espaço só pra ela, mano. Mas é a vida, né? Esponjinha. Aqui. Minha necessaire. Ali. Isso, minha necessaire. Aquele é um kit de primeiros socorros. Meu laque. Bem aqui na frente, que eu uso bastante. Mano, o inseticida. Bem ali, minha pinça. Bem aqui. Junto com... Meus band-aid. Agora aqui, eu vou guardar meus... Meus que parecem ser absorventes, mas eu não tenho muita certeza sobre o que eles são. Aparentemente são absorventes, mas podem não ser também. Fio dental. Onde que eu guardaria um fio dental se eu fosse um fio dental, mano? Bem aqui, ó. Cara! Cara! Ficou uma... Ainda ficou! Puta merda! Isso aqui não pode ficar aqui? Onde que eu boto essa merda, mano? Oxi! Cara, não posso guardar isso aqui em lugar nenhum? Isso aqui é de cozinha? Cara, isso aqui é de cozinha, mano. Nunca vi um desses em cozinha nenhum, mano. Minha cozinha não tem um bagulho desses, não, mano. Oxi! Vou ficar na pia aí. Não sei o que é isso mesmo. Ah, ganhei um micro-ondas ali, mano. Ah, dá pra desenhar aqui também, ó. Violão. Quero mexer nas coisas. Fogão, não liga. Desenha um violão, bonito. Meu potinho de biscoito também não liga. Cara, aqui tá bonitinho. Mais ou menos. Ah, dá pra deixar ali. Mas agora eu já deixei aqui, né? Não vai ficar muito vazio também, não. Não, não, não. Isso aqui, pariu, gente. Não sobrou outro lugar. Só sobrou aqui, mano. Tá. Cara, sutiã. E sutiã de renda? Vai ficar ali. Calcinha, aqui. Mas o problema é que agora são aproximadamente 6 da manhã, o horário que meu pai acorda. Eu quero que ele acorde e fica ouvindo falar de calcinha, né, mano? Acho que vai pegar um pouco estranho. Mas infelizmente é a vida, né? Calma, guardei minhas calcinhas? Aguardei. Aí. Meia. Calma, mas não tem espaço pra guardar meia e calcinha, mano? Ué, que aí é foda, né? Não, dá sim, dá sim. Dá sim, dá sim, dá sim. Bota aqui, ó. Lacinho ali. Não, não dá. Vai ficar uma merda. Ah, mas já tá uma merda. Então foda-se. Já tá uma bosta mesmo. Aí. Não tem padrão nenhum. Mas tá bom, mano. Às vezes, as coisas não precisam ter padrão. O padrão precisa ter a gente. Pensem nisso. Minhas saias. Deixa eu esticar essas roupas, mano. Deixa eu esticar essas roupas. Cadê a minha roupa? Nossa senhora, ela veio parar aqui, mano. Cara, essa roupa, ela é bonita, ela é de sair. Essa aqui, também. Essa aqui, também. Meu vestido. Meu vestido especial. Poda-se, o vestido vai ficar aqui, mesmo. Essa roupa, não. É de sair, também. Bem bonita. E essa aqui, também. Sobrou? Puta, sobrou meu suéter, mano. Aí. Cara, eu tenho muito lugar sobrando coisa. Acho que não é muito normal isso, é? Vou botar tudo aqui. Vou botar minhas roupas aqui. Cara, tá bonitinho. Só não tem nada nas minhas gavetas, né? Mas aí não é problema meu, também. Quem mandou? Não tem coisa suficiente pra botar aí. Gente! Ficou bom? Não ficou, mais ou menos. Mais pra menos. Cara, curti, curti, curti. Ficou bom, mano. Se falar que não ficou bom, talvez seja falando a verdade. Porque ficou ótimo. Olha lá, minha cozinha. Vou botar já meus pratos aqui na mesa, ó. Já com porta-copo. Outro prato aqui também, pra minha mãe que vai me visitar. Aí, ó. Não pode, fi. Agora que eu vi. Tá. Oh, eu não consigo nem preparar a mesa, mano. Na moral. Aqui tá a minha sala. Mano, que porra é essa aqui, mano? Deixa aqui, ó. Sei lá que porra é essa. Cara, ficou bonito. Mais ou menos. Meu banheirão. Cara, aqui ficou muita coisa vazia, né? Mas acho que não é problema meu isso aí, como eu falei. Foda-se. Ficou bom. Vou tirar foto do meu quarto mesmo. Aí. Olha lá. Oh, é uma Fênix. The Fênix Rising. Infelizmente, eu realmente me mudei. Tô morando sozinha. Vamos ver o que ela vai falar. Uma cama aqui em queen size só pra mim, é? Tô morando sozinha, tá? Gente, mas enfim. Esse foi o terceiro episódio de um packing. Fizemos mais duas mudanças. Se eu não me engano, faltam duas. Então, o próximo episódio já é o último. E a gente, cara, finaliza um packing. O Silguinho... Mano, muito relaxante. É que eu tenho um pouco de toque. Então, eu fico organizando as coisas. Ele não é tão relaxante pra mim. Mas, cara, um joguinho completamente relaxante pra quem não tem problema igual eu. Mas, enfim. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Falou.